Bom dia pessoal, aqui é Marcelo Vieira fazendo mais um vídeo para vocês aí no dia 7 de setembro de 2018 aqui em Pindaí no estado da Bahia estamos aqui, agora vai começar mais uma prova da etapa de pombos aqui iremos daqui a exatamente 50 segundos soltar os primeiros pombos, hein? daqui a pouquinho, sairem os pombos voando aí com destino aos seus respectivos lugares, hein? tá ali o nosso amigo Gordinho, vamos que vai soltar os pombos tá aí os caminhões de BH, de Congonhas, de Vinópolis, tá todo mundo aí, ó já já daqui a pouquinho, os pombos estão soltando, hein? aí, ó, os primeiros pombos saindo aí, ó olha só que beleza olha aí os pombos aí, ó, voando, que maravilha todos eles voando, todos eles indo embora, ó olha só, olha a quantidade de pombos alguns ali ficaram frios, outros ali voando olha só e assim lá vão eles passando do outro lado lá pra vocês dá uma olhadinha vamos passar do outro lado olha só que maravilha olha só estão indo embora aí, olha só e assim termina mais uma etapa boa viagem pra eles e aí Amém.